Quer dizer então que teve mais uma partida impecável no ano? Pô, vou te falar, ele jogou muito, jogou muito, o moleque é muito chato, mas porra, tá se entrosando, parece que ele tá se empenhando, entendeu? Vou te falar... Clássico, Angô, total 90, se movimenta na luz do sol Câmera lenta, tu não me pega, o Zé buceta, eu sou rock'n'roll Nós pura mil, nós bagunça cena, eu sou Tasmania, sou Redwell Melhor do time, o flow do milênio, campeão Brasil, Grime Show E hoje ela sabe que nós é mídia, me mandou vídeo, segunda Querendo dar os parabéns, só que batendo palma com a bunda O topo é nóis, caro, morre é nosso, quem me atingir, boa sorte suba Quer ser feliz, povo é ser feliz, aproveita a fama, só não ser foda Os caras falaram que eu não ia vingar, mas eu rimei Como se o mundo pra mim acabar se eu rimasse com pressa tudo que eu passei Outros falaram até de me matar, mano amassei Pode tentar me forjar, mas não vai ser possível saber da vivência que eu sei Os caras falaram que eu não ia vingar, mas eu rimei Como se o mundo pra mim acabar se eu rimasse com pressa tudo que eu passei Outros falaram até de me matar, mano amassei Pode tentar me forjar, mas não vai ser possível saber da vivência que eu sei Vários vão te rodear, mas nem todos vão querer teu bem Vários irão te odiar se tu tiver melhor e comprar uma Mercedes-Benz Eles nem querem saber se tu roubou de faca, tá na correria ou trampou até seis Vão falar mal por não saber fazer e não ter a dispor pra fazer o que tu fez Noite de sono e perdida no Stu, porra de sofá que nem cabe dois Lembras de quando eu cismei que era rap promete grana e o conforto pra nós Várias vezes já pensei larga tu, mas eu só vou falar disso depois Juro só gravo pra ver se ameniza ferida do povo daqui calma a voz Teve a vez que eu pensei em virar a estelionatário e roubar vários boys Adolescente com sonho frustrado que é ser revoltado com sangue nos olhos Ô doidão em movimento lá, liga no rádio e pergunta qual foi Peço pra Deus que eu não pegue de bob qualquer valentão que tá agindo no Detroit Os caras falaram que eu nem ia vingar, mas eu rimei Como se o mundo pra mim acabar se eu rimasse com pressa tudo que eu passei Outros falaram até de me matar, mano amassei Pode tentar me forjar, mas não vai ser possível saber da vivência que eu sei Os caras falaram que eu nem ia vingar, mas eu rimei Como se o mundo pra mim acabar se eu rimasse com pressa tudo que eu passei Outros falaram até de me matar, mano amassei Pode tentar me forjar, mas não vai ser possível saber da vivência que eu sei Confiança, posso muito confiante hoje Privado, chapéu, chato, chato demais Tchau, tá? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto